Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo dois personagens do jogo Rainbow Friends, tá? Ou Rainbow Friends, né? Que seria o Red no lado esquerdo e o Blue no lado direito, tá bom? Então vai ser metade e metade. Então metade Red, metade Blue aí pra vocês. Se você gostar do conteúdo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, que ele é muito importante, tá? Pra que eu possa continuar gravando vídeos assim pra vocês. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos lá então, pessoal, iniciar aqui o nosso desenho, tá? O ideal aqui seria usar uma régua pra gente dividir o meio do desenho, mas no meu caso aqui eu não vou usar essa régua. Eu vou deixar a régua de ladinho e vou colocar uma linha bem aqui no meio. Mesmo que fique um pouquinho torto, tá? Não tem problema. Você pode usar uma régua aí na sua casa que vai ficar bem melhor do que o meu desenho aqui, certo? Temos o meio praticamente definido aí, tá? Eu sei que ficou um pouquinho mais pro lado de cá. Até pra colocar um pouquinho mais pra cá, ó. Pra gente deixar mais no meio mesmo, tá? Mais ou menos assim, ó. Vamos fazer até essa linha de cá. Então vamos desconsiderar essa linha daqui, tá? Eu vou pegar a borrachinha e já apagar também aqui, ó. Já comecei cometendo os erros, né? Mas beleza, ó. Não precisa ser muito reto não, tá, pessoal? Caso vocês queiram bem retinho, né? Use a régua aí na sua casa, tá? Temos o meio aqui então, certo? Vamos fazer agora as marcações pra gente poder colocar aqui os dois personagens, tá? Vou começar primeiro com um círculo nesta região aqui. Lembrando que eles não vão ser muito grandes, tá? Porque eu quero tentar, né? Tentar fazer eles de corpo inteiro, tá? Vamos deixar aqui um circuluzão, certo? Colocamos também um outro círculo mais ou menos aqui assim, ó. Ele é quase uma meia lua, né? Eu acho que eu não vou conseguir fazer de corpo inteiro só pelo tamanho. Eu já estou fazendo as medidas aqui. Eu acho que talvez não vou conseguir. Vamos colocar dois círculos aqui então. Um círculo grande e um círculo menor aqui. Um pouquinho menor, tá? Na parte do lado de cá do braço do Blue, eu vou puxar aqui uma voltinha também, ó. É bem simplesinha, tá? Pra gente poder fazer o início do braço dele, ó. Mais ou menos assim, tá? Pra deixar esse encaixezinho aqui do braço. Lembrando que isso aqui é apenas as marcações, tá? A gente vai refazer de novo depois. Na parte do braço do Red aqui também, eu vou colocar essa linha um pouco mais pra baixo aqui, ó. Não vai ser tão aberto aqui quanto o braço do Blue, tá? Então, vamos fazer mais ou menos assim, ó. Beleza. Vamos finalizar aqui com a partezinha da descida, da partezinha do corpo aqui do Red, tá? Mais ou menos assim, né? E na parte do Blue, o corpo dele é mais pro ladinho aqui. Então, a gente pode trazer mais nesse lado de cá, ó. Beleza. Certinho, pessoal. Já temos as marcações do nosso desenho, tá? Vamos fazer agora os detalhes dele, né? Vou começar pelo Red aqui no lado de cá, tá? Vou colocar um círculo grande nesta região aqui, certo? Que o ouro dele é um pouquinho pra fora, né? Então, a gente já pode começar um circulozinho aqui, ó. Beleza? Vamos fazer um outro círculo depois aqui também, mais no ladinho de cá. Então, a gente pode colocar um pouquinho menor aqui. Esse segundo círculo mais oval, né? A gente pode até deixar já o lapizinho aqui, ó. Já passar o lapizinho escuro aqui, né? O lapizinho preto, ó. Pra fazer o grafitezinho aqui, deixar mais ou menos marcado essa região, pra gente saber que aqui vai ser escuro no desenho, tá? Eu vou reforçar essa base de cá, ó. Beleza. Vamos trazer essa linha pra chegar no final aqui, ó. Ok. Já temos a base do olho praticamente definida, tá? Lembrando, pessoal, se tiverem dificuldade no desenho, sempre vai pausando o vídeo aí, faz devagarinho que você vai conseguir. Qualquer dúvida, não esquece de comentar aqui embaixo, tá bom? Vamos fazer um encaixinho da cabeça aqui, então. Encaixamos essa partezinha da cabeça dele aqui. Vamos pro outro lado também, ó. Deixamos o encaixe até chegar nessa base do corpo dele aqui, mais ou menos, tá? E nessa parte de cá, eu vou fazer já um encaixezinho aqui da base do corpo dele, ó. Vamos fazer todo o red primeiro, depois a gente faz todo o blue, tá? Linha pra cá. Certo. Colocar mais ou menos até aqui embaixo. A gente faz uma leve curva aqui, ó. Acompanhando, tá? Encaixamos até aqui assim. Beleza. Aqui a gente faz uma pequena meia lua também, ó. Ok. Vamos fazer esse encaixe aqui pra cima novamente, tá? Beleza. Nessa partezinha do corpo dele aqui, vai ter uma leve descida nessa parte de cá. Vamos fazer uma curva aqui, mais ou menos, ó. A gente vai descer essa base do corpo até chegarmos aqui assim, ó. Aqui a gente vai continuar essa linha aqui embaixo, tá? Então a gente vai descer essa linha até mais ou menos aqui. Nessa parte de cá, a gente vai encaixar, certo? Vamos fazer detalhezinhos agora da parte da roupa, tá? A primeira parte aqui, a gente vai colocar uma meia lua nesta região, que seria a parte da manga da camiseta dele, né? A gente faz uma leve curva também, ó. Pra fazer a parte da mão. E subimos aqui, ó. Certo? Essa parte de cá vai ser todinha escura também. A gente pode até passar o lápis aqui já também. Pra deixar definida essa região, tá? Na parte de cá, do corpo dele, da parte da roupa, tá? A gente vai fazer uma linha no meio, quase no meio aqui, ó. Vem descendo ela. Ela vai dar uma leve entortadinha pro lado de cá. Depois a gente vai levando ela pro lado novamente, tá? Tendo um pouquinho mais aberta, ó. Beleza? A gente pode colocar aqui já descida daquela partezinha da gola, né? Do casaco, do jaleco que ele usa ali, ok? Mais um encaixezinho aqui também. Vamos descer até aqui embaixo, certinho. Lembrando, pessoal, que eu tô fazendo do jeito mais simples possível, tá? Pra que todos vocês consigam fazer aí na sua casa, tá bom? Qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo, tá? Nessa partezinha de cá, eu vou colocar uma linha mais ou menos aqui assim. Que vai ser a divisória da parte da perna dele, tá? A gente vai descer já essa base da perna aqui embaixo, ó. Ok? Na parte de cá, como tem a base do casaco aqui na parte do... É tipo um colete que ele usa. A gente vai descer essa linha até aqui, certo? Aqui já vai tá pronto, tá? A gente vai colocar uma outra linha pra cá, que seria a parte da gola da camiseta dele, tá? A gente vai fazer já a curvinha aqui da parte da gravata nessa parte de cá. E mais uma linha aqui também pra fechar a gravata. Agora a gente vai pegar a linha aqui do meio, ó. A gente vai deixar mais visível aí pra vocês, tá? Pra ficar bem dividido no meio aí o desenho. Mais ou menos assim. Então, o nosso head já está pronto. Vamos fazer o blue agora, que é um pouquinho mais fácil, tá? Na parte do blue aqui, pessoal, eu vou colocar a curva aqui da base do rosto dele. Acompanhando aqui, né, o círculo de início que a gente fez, tá? Pra não ficar muito grande também. Deixar proporcional ao outro rosto ali, tá? Vou levar essa linha até chegarmos aqui, ó. Essa linha vai ser um pouquinho mais abaixo, tá? Porque a cabeça dele aqui, ela sobrepõe a base do corpo. Já no head, né, o corpo sobrepõe a parte da cabeça, tá? A gente vai fazer um círculozinho aqui também. Não chega a ser bem um círculo oval, né? É quase um círculo oval, ó. Mais ou menos assim, tá? Feito o círculozinho ali, a gente pode colocar já o X, né, que tem aqui, ó. Então, fazemos uma linha pra cá e outra linha pro lado de lá, ó. A gente pode deixar um pouco mais forte essa partezinha do X aqui, mais ou menos. Ok. Mais uma outra partezinha do X aqui também, certo? Já pintamos de preto essa região aqui. A parte do olho tá quase pronta, tá? A gente vai só retocar um pouquinho a parte do rosto aqui pra deixar um pouquinho mais aberto, certo? Na parte da boca, já que o head não tem boca, o azul tem, né? Então, o blue, né, puxar a linha pra cá. Fechamos a voltinha aqui da base da boca dele, ó. E já na parte de a gente fechar a boca aqui, a gente vai trazer uma linha aqui da baba, tá? Que ele tem aquela baba dele aqui pra fora, né? Fazer a curvinha aqui. Vamos descer essa base da baba no lado de cá, ó. Beleza. Mas aí vamos fazer esse encaixezinho agora pra fechar essa base aqui embaixo, ó. Certo? Essa partezinha de cá a gente pode passar o lápis preto também pra deixar definido aqui a parte da boca, tá? Na parte de cima aqui a gente vai colocar a partezinha da coroa, né? Então a gente faz esse pequeno encaixezinho aqui. Linha pro lado, tá? A gente vai subir aqui a base da coroa dele pra gente poder finalizar. Certo? Na parte de baixo do corpo aqui a gente vai fazer essa camada do braço. Agora meio descendo bem aqui embaixo, ó. Vem trazendo pra cá. A gente vai fazer já uma leve curva aqui pra o início do braço dele, tá? A gente vai levar essa linha até chegarmos nesse lado de cá, ó. Ele vai entrar um pouquinho aqui na base do corpo e o corpo vai vir um pouquinho mais reto aqui, ó. Então a gente vai trazer a linha pra gente chegar aqui embaixo. Bem simples mesmo, tá? Na partezinha do lado de cá a gente faz a partezinha da perna aqui pra baixo também pra gente dividir, né? O lado do red e o lado do blue, tá? Feito isso então, pessoal, o desenho vai estar já praticamente finalizado. Que nem eu falei pra vocês, né? Que o blue ia ser um pouco mais fácil aí do que o red, tá? Pegar a borrachinha e vamos apagar essas partezinhas aqui. A gente pode apagar toda essa base do esboço, caso vocês queiram apagar também, né? Pra deixar bem direitinho aí pra vocês, tá? Lembrando, pessoal, se você gostou do conteúdo, não esquece, tá? Deixa o like aí embaixo que me ajuda bastante pra que eu possa também continuar gravando vídeos assim pra vocês, né? Já que vocês gostam bastante desse estilo de vídeo. Comentem aqui embaixo qual é o próximo desenho que você quer que eu faça. Não esquece também de se inscrever no canal e de ativar o sininho. E caso você tenha conseguido fazer desenho na sua casa aí, tira uma foto, tá? E me marca aí no Instagram, pessoal. Tá aqui embaixo na descrição, tá bom? Arroba jogo desenho que você pode aparecer lá nos stories dos desenhos dos inscritos, tá bom? Forte abraço, muito obrigado pelo carinho de sempre e até o próximo vídeo. Agora eu vou finalizar esse desenho aqui com a canetinha nanquinha aqui da Unipin, tá bom? Forte abraço, fui! E aí E aí E aí Tchau, tchau.